Galera, depois do PC ideal, que inclusive está aqui atrás de mim, brilhando seus LEDs RGB, é hora de a gente ver o que seria o PC baratinho de 2018. E esse ano não está sendo fácil. Nós tivemos que decidir como iria fazer a construção desse PC, que nasceu com o objetivo de ser um computador de baixo custo, que rode todos os games, uma qualidade aceitável, normalmente mirando na resolução Full HD. E o problema é que esse ano arrebentou com o nosso pobre PCzinho de baixo custo. Quem viu ao longo do ano a série e os games que foram sendo lançados, já viu que Assassin's Creed Odyssey não teve piedade desse carinha aqui. E também deve estar imaginando que games como Hitman, que tem um mapa bastante amplo, ou especialmente Battlefield no online, que também tem um mapa amplo e muitos jogadores, ou também COD, nós tivemos uma série de lançamentos que trouxeram muita dificuldade para o nosso PC baratinho. E rodando os testes, a gente acabou chegando a uma conclusão que só havia dois caminhos possíveis. Um seria de subir a configuração dele para conseguir entregar todos os games dentro daquela qualidade que a gente havia mencionado inicialmente, o que levava ele a praticamente ser o PC ideal, já que muitas das configurações, especialmente o processador, teriam que subir muito para a gente atingir o nível de qualidade que está buscando, principalmente mirando no 60 FPS, seria um sério problema a gente mirar nessa configuração. Placa de vídeo também teria que subir muito de qualidade para mirar no médio ou no alto. Então nós decidimos seguir o segundo caminho. A gente vai montar um PC baratinho, vai rodar os jogos de 2018 e torcer para que dê certo. Ou não. Então vão ter games que o nosso pobre hardware de baixo custo vai ter que quebrar a cara. Mas nós vamos partir com a configuração que mais games rodou ao longo do ano, e vocês podem até conferir os episódios para ver como teve vários momentos que ele se saiu bem. Então nós vamos pegar uma configuração mais comum, que nós usamos ao longo de todos os testes dos lançamentos deste ano, e vamos tentar rodar os games com ela e ver se dá certo. Mas antes de a gente partir para falar do PC baratinho, às vezes não basta o computador ser barato. Ele também precisa estar num chassi com menos de 3 cm de espessura. Esse vídeo é um oferecimento de AMD. Notebooks Acer equipado com APUs A10 e A12, e com gráficos dedicados Radeon para os momentos que você necessitar de mais performance. Não deixe de conferir as promoções com kits que incluem mochila e mouse gamer da linha Predator, junto com o produto. Para mais detalhes, veja os links na descrição desse vídeo. Então, galera, para começar a montagem do PC baratinho, nós vamos partir do processador. E teve um cara que dominou esse PC ao longo do ano todo, que foi o Pentium G456, processador que já usávamos ao longo do ano passado, e que esse ano chegou a receber um concorrente. Então, além do Pentium G4560, nós tivemos a chegada deste carinha aqui. Este aqui é o modelo Athlon, que vem com uma configuração muito parecida com ele. Esse aqui é o 200GE, e ambos são processadores dual-core, ambos têm dois núcleos lógicos por núcleo físico, então os dois têm quatro threads, mas numa batalha direta entre os dois, nós já tivemos, esse artigo já está no ar, nós percebemos que o modelo da AMD leva clara vantagem quando o assunto é gráficos integrados, justamente por ele contar com IGPU baseada na microarquitetura Vega, porém, quando o assunto é performance de processador, o Pentium ainda tem a vantagem. A Intel ainda conta com a mais performance por ciclo, então nós temos um IPC mais potente, clocks mais altos em geral, então o resultado final é que o Pentium está na vantagem. Vocês já podem ter visto alguns vídeos mostrando o overclock do Athlon, porém, como não é oficialmente suportado pela AMD, e como a questão de overclock é uma coisa que varia de chip para chip, nós não estamos contando isso na disputa entre esses dois processadores. Saído da caixa e sem gambiarras, o Pentium tem mais performance de processamento, e como nós vamos ter um gráfico dedicado dentro do PC baratinho, afinal, esse aqui não é o PC da crise, esse é outro vídeo, nós precisamos de performance de CPU, então, infelizmente, os gráficos integrados Vega serem mais potentes não são suficientes para fazer com que o Athlon seja a nossa preferência. Então, nosso gameplay vai ser com o Intel Pentium. Guerreirinho, que custa na casa aí dos 300 reais, e que quando o jogo não demanda muita performance de processador, ele vai lá e entrega. Então, não é à toa que ele há muito tempo tem sido o processador para quem quer gastar pouco, e a performance dele for o bastante para rodar os games, ele é o cara para você ir. Na parte de placa de vídeo, nós tivemos uma situação meio parecida com o que aconteceu com o PC ideal. Então, nós temos uma placa que foi muito usada ao longo do ano, que é esta aqui, que já está aqui dentro, esta aqui é a GTX 1050, uma placa de vídeo do segmento de entrada da NVIDIA, com configuração de 2 GB, sendo que também já saiu uma versão com 3 GB, que a gente vai falar mais sobre ela lá para frente. E temos também outra placa muito usada ao longo dos testes, que é esta aqui, a RX 560. E, novamente, nós temos a situação parecida com a do PC ideal. Essas duas placas, ambas com 2 GB na configuração de VRAM, elas entregam desempenhos muito parecidos, e ao longo do ano, os preços oscilaram. Então, ora nós tínhamos a 560 mais barata, ora nós tínhamos a 1050, mas a diferença de preço entre elas é básica, é bem baixa, e nós temos um... Em alguns games nós tivemos vantagem da NVIDIA, em outros games nós tivemos vantagem da linha Radeon, mas no fim do dia, nós temos basicamente o mesmo nível de desempenho, se você partir com a 1050 ou com a 560. Então, aqui, por uma questão de variedade, já que no PC ideal nós tínhamos essa situação bem próxima e fomos com a RX 580, nesse vídeo eu vou com a GTX 1050 para variar, para ir com o GeForce agora, e também porque, ao longo do ano, os games que a gente foi testando, em geral, ela era que se saia um pouquinho melhor. Como estou dizendo, as margens não são grandes, mas a 1050 em alguns games entregou alguns FPS a mais, então nós vamos com ela para fazer esse gameplay. E a quantidade de memória é 8 GB, e não tem como descer disso. Na verdade, 8 GB, como a gente mostrou no vídeo do PC ideal, já está começando a ficar apertado, então querer descer mais que 8 GB é suicídio para um computador que já está muito próximo do seu limite. Então, várias das peças aqui vão estar trabalhando em um nível de desempenho muito alto, querer estrangular ele testando com menos RAM, principalmente para games que nós tivemos ao longo de 2018, não é uma boa ideia. Bom, e agora vamos começar com os games mais recentes, que saíram aí na reta final do ano. Estamos falando de Call of Duty Black Ops 4 e também Battlefield 5. E os dois não foram nem um pouco gentis com o PC baratinho. Principalmente o Battlefield 5, ele apresentou sérios problemas em ser rodado no Pentium, com o uso dele muito próximo do 100% ou cravado em 100% ao longo de muitos dos mapas, especialmente aquela campanha que saiu por último, em que nós temos um bom trecho para testar com o tanque, bastante descrição do cenário, bastante física. O pobre do PC baratinho rodou ali na casa dos 30 fps e eu não estou travando. Ele está rodando a 30 fps porque é o que ele consegue, aquele trecho. Quando a gente joga outros pedaços e baixamos aí, principalmente jogamos na campanha e baixamos a escala de resolução para ver o que acontece, nós vemos que o Pentium, mesmo na campanha, roda muito próximo da casa dos 60 fps, às vezes não conseguindo segurar 60 fps. E Battlefield 5 é um jogo competitivo, então a gente não pode trabalhar, por exemplo, travando a 30 como em outros games. E se a coisa estava feia na campanha, você pode imaginar que mapas online com 64 jogadores simplesmente destruíram o nosso pobre Intel Core, o nosso Intel Pentium, não deu conta. E mesmo que nós trocássemos, por exemplo, um Atlan e tentássemos um Overclock, nós já estamos falando ali de uma situação muito extrema para você querer jogar com um processador de entrada. Olhando agora para Caldude Black Ops 4, nós temos duas situações diferentes, porque nós temos um modo em que os mapas não são tão amplos, então é, por exemplo, o caso do multiplayer e também o modo zumbi, então dá para jogar nessas configurações. A gente conseguiu jogar em Full HD com uma qualidade entre baixo e médio e ficou rodando próximo da casa dos 60 fps, só que ele tem o péssimo hábito de dar uns stutterings em alguns momentos, inclusive em alguns momentos em que a disputa está acirrada e para o multiplayer, isso é um saco. Ainda assim, se você quiser, se você se arriscar, essa configuração consegue segurar no médio Full HD com eventuais stutterings. A gente até gostaria de ter os gráficos um pouquinho mais detalhados, mas o Caldude Black Ops briga com Riva, acredito que trata ele como se fosse um software de trapaça e simplesmente fecha na sua frente quando você está jogando. Então nós tivemos que usar as estatísticas do próprio Caldude para ir monitorando o uso e, é claro, a nossa própria experiência enquanto jogava. O resultado é que de tempos em tempos ele dá um stuttering. Agora, quando a gente vai para o blackout, bom, não sei se você imagina que esse multiplayer com mapas menores estava dando umas travadinhas e sendo mapas com bem menos gente se enfrentando. Pobre do Pentium quando a gente pega o mapa com 100 pessoas e amplo. E o resultado é que nós tivemos muito stuttering, a taxa de quadros não ficou boa, mesmo quando a gente reduzia sensivelmente a qualidade gráfica, o game não ficava rodando bem. E, inclusive, eu tive aquele problema de quando um processador está simplesmente quebrando com o jogo. Texturas não carregavam, mapa não carregava, construções ficavam deformadas. Simplesmente o Pentium não deu conta. Ele chegou ao extremo de não conseguir carregar o mapa. Então, apesar da performance ainda estar funcionando em alguns casos, inclusive a taxa de quadros está bem aceitável. A verdade é que o mapa simplesmente estava desmontando na nossa frente, mostrando que o Pentium não ia dar conta do blackout. Agora, para dizer que não estou trazendo só notícias ruins nesse vídeo, tem alguém que andou melhorando. E isso é o caso do Assassin's Creed Odyssey. Quando nós testamos ele com o PC baratinho, há um tempo atrás, ele simplesmente não conseguia lidar direito com o jogo, nós tínhamos sérios problemas de performance. E agora nós temos... Bom, não aconteceram milagres, mas de lá para cá, alguns updates de Driver e no jogo fizeram ele ficar rodando de forma... Ok. Nós estamos falando de um jogo single player, então mirar 30 FPS é uma coisa que ajuda muito, principalmente o nosso processador, porque nós estamos falando de um jogo de mundo aberto. E jogando na cidade de Atenas, que é o pior lugar que você pode pegar para testar o Assassin's Creed Odyssey, nós conseguimos travar 30 em Full HD com a qualidade baixa e o resultado foi um gameplay que, apesar de não cravar 30 FPS, vocês vão perceber como a linha do frame time não está perfeitamente retinha. Em muitos trechos, mesmo quando ele oscila, dá para jogar. Não está uma fluidez muito perdida, não está dando aquela sensação que o jogo está todo se desmontando na sua frente. Dá para jogar, mas nós temos algumas oscilações. Só que isso já é melhor do que quando nós testamos inicialmente o Assassin's Creed no PC baratinho, há uns meses atrás, quando o jogo foi lançado. Então você consegue jogar ele, especialmente quando você sai das áreas em que você tem cidades maiores e muitos NPCs, o jogo consegue até cravar relativamente bem os 30 FPS. Então, apesar de não ser a experiência ideal, a gente já consegue jogar no PC baratinho, nessa configuração que nós temos aqui, o Assassin's Creed. Lembrando que quando a cidade for muito grande, pode ser que dê uma osciladinha ali na performance, mas ainda assim, nada que fuja muito dos 30 FPS. Então nós temos ali oscilações para 29, 28, mas em geral ali está aceitável o nível de desempenho. O que nos traz para outros games com essa característica. Então, um deles é o Hitman, que foi um dos que, para mim, a surpresa saiu muito bem. Nós estamos falando aí de um mapa muito amplo, com muitos jogadores, com muitos NPCs, com muita coisa na tela, com muito problema para o Pentium. E, apesar de tudo, ele é um jogo que pode ser jogado travado, 30 FPS, sem problemas. Então, nós conseguimos uma configuração full HD intermediária, não é nem o médio, nem o baixo. Tem algumas coisas ligadas, outras não. E o resultado é que nós conseguimos jogar com 30 FPS cravado e, em geral, o baratinho se saiu bem. Nós tivemos uma boa estabilidade de gameplay, então o Hitman é um jogo que dá para ir legal com a nossa configuração. Agora, quando a gente olha para outro game com essas características, e que também se saiu bem, nós temos aí o Shadow of the Tomb Raider, outro game que dá para mirar nos 30 FPS, sem problema. E nós conseguimos uma configuração aí na casa do full HD com a qualidade entre o médio e o baixo. Deu para rodar ele desligando algumas coisas, mas, em geral, é o preset do médio. Nós conseguimos travar 30 FPS, conseguir uma boa constância nos quadros. E a qualidade gráfica ficou interessante. O resultado final foi bom. E travado a 30, ele teve bastante estabilidade. Se você quer garantir mesmo a estabilidade, porque teve uns raros trechos em que oscilou um pouquinho, você pode baixar para os 900p a resolução, mas, em geral, se você jogar em full HD, qualidade média e travar 30, esses raros momentos de oscilação não são suficientes para estragar a sua experiência com o game. Então, deu para jogar o Shadow of the Tomb Raider no PC baratinho, e é mais um game que a gente conseguiu ter um jeito de rodar. Um cara que não se saiu tão bem, pelo menos comparado com os testes que eu havia feito lá no começo do ano, porque ele é um jogo já faz alguns meses, foi Far Cry 5. Então, nós tivemos uma taxa de quadros próxima dos 60 FPS. Então, lembrando, se você quiser mirar nos 30 FPS, você vai ganhar muita margem para subir a qualidade para ganhar estabilidade com o Pentium, mas é um jogo de FPS, então a gente dá preferência para tentar mirar nos 60 justamente porque FPS, em 30 FPS, não é muito legal. E até conseguimos, principalmente se a gente baixa do Full HD, se a gente usa um pouquinho de escala de resolução para 80%, você consegue ficar algo próximo dos 60 FPS com algumas oscilações. Então, qualidade mínima nesse caso, então, qualidade gráfica não fica muito legal, mas você consegue atingir algo próximo dos 60 FPS. Nesse caso, talvez, se você se acostumar, principalmente se não vê tanto problema, jogar 30 FPS pode ajudar a subir bastante a qualidade gráfica, e o resultado final pode ser mais interessante. Mas, se você está mirando em 60 FPS, é melhor mesmo aplicar uma escala de resolução, baixar um pouco a qualidade gráfica para conseguir jogar bem. Outro game single player que não se saiu mal, também foi o caso do Monster Hunter World. Nós configuramos ele em Full HD, qualidade média. Nessa situação, ele roda ali na casa dos 35, 40 FPS, na melhor das hipóteses. Mas, se você mirar nos 30 novamente, você vai conseguir uma boa estabilidade. Nós conseguimos jogar em Full HD, qualidade média, na casa dos 30. Você pode, como nós já fizemos lá anteriormente, no vídeo, quando ele saiu, na época do lançamento do jogo, se você faz questão de mais quadros, você pode baixar para a resolução 900p, economizar alguns pixels na tela, e conseguir aí mais FPS. Mas aí você já começa a abrir mão da qualidade gráfica. E como o Monster Hunter é um jogo que funciona muito bem na casa dos 30 FPS, por não ter um competitivo, é um game que, provavelmente, a melhor configuração mesmo é mirar em 30 FPS. Aí você consegue ter mais margem para subir a qualidade gráfica na sua placa de vídeo. E também, sempre é bom baixar um pouquinho a taxa de quadros, porque isso desafoga o Pentium, que também lá não está sobrando muito. Uma treta do ano que deu para ver que é bem pesada foi a questão da VRAM. Deu para ver isso em Firecry 5, quando a gente começava a mexer em umas configurações, era fácil estourar os 2 GB. E, na verdade, em vários dos games, o nosso desafio era encaixar essa quantidade de memória de vídeo para jogar em Full HD. e um dos casos que isso ficou bem evidente foi o caso do Forza, em que nós jogamos ali em Full HD, qualidade média, mas ele estava dando uns stutterings estranhos de vez em quando e dava para ver que a VRAM estava no limite dela. Foi trocar para 900p, reduzindo a resolução, você dá um pouco de fôlego para a placa de vídeo quando está faltando memória e o resultado foi que o jogo passou a rodar muito bem. 900p, em qualidade média, nós temos aí uma boa taxa de quadros, dá para travar a 60, que é o que a gente busca num game como Forza Horizon 4. E isso não foi, então, somente, não é uma exclusividade do Forza e do Far Cry. Assassin's Creed Odyssey, vários dos games que tinham indicativos de consumo de VRAM, Black Ops também mostrou várias vezes que tentar encaixar Full HD é um problema quando você tem 2 GB, mesmo quando a gente fala em qualidades gráficas mais baixas, mesmo quando a gente fala do jogo rodando no médio ou até, muitas vezes, no baixo, 2 GB não estão mais comportando muito bem essas texturas e tudo que é necessário para fazer a renderização do jogo. Bom, e para fechar, é claro que o game que foi um problema para o PC ideal não ia ser fácil para o PC baratinho. Estamos falando aí de Just Cause 4. Nós conseguimos rodar ele na configuração média, na configuração gráfica intermediária, com a resolução em Full HD, mas o resultado foi uma grande de uma bagunça e não estou nem falando do jogo que é o caos, mas eu estou falando dessa linha de frame time oscilando muito. Nós temos aí uma variação na geração dos quadros que é possível jogar, mas quando você está nos controles você percebe como o jogo está rodando de uma forma um pouco estranha. Tentamos ganhar um pouquinho de estabilidade mirando nos 30 FPS e o resultado foi que melhorou, mas nós temos uma situação com muita oscilação e é inclusive diferente do que aconteceu lá com a Assassin's Creed Odyssey, que nós tínhamos oscilações, mas elas eram um pouco mais localizadas, o Just Cause fica praticamente o tempo todo de vez em quando atravessando um quadro um pouco estranho no meio da sequência da produção dos frames. Felizmente os stutterings não foram tão frequentes, então nós não tivemos aquelas travadas tão notáveis, mas ainda assim o jogo está rodando de uma forma um pouco variando bastante a produção dos quadros, mesmo quando a gente trava aí a 30 FPS. o resultado final é algo que, bom, surpreendentemente dá para jogar, quando vocês veem na tela está possível o gameplay, mas não é nem de longe o ideal, que seria conseguir pelo menos uma linha constante de 33.3 milissegundos da produção de cada quadro e com isso alcançar uma boa fluidez, mas apesar de tudo deu para jogar os games, deu para conseguir jogar bem uma partida de Just Cause 4 nessa configuração. Bom galera, então as nossas impressões finais com o PC baratinho. Este cara aqui está passando muito trabalho, então nós temos uma situação em que, inclusive vamos quem sabe investigar mais a fundo no futuro, os 2 GB estão chegando no seu limite. Para quem está mirando em Full HD, mesmo quando você joga em qualidade baixa, tem alguns momentos que 2 GB de VRAM não dão conta, então você tem que usar resoluções menores, caso contrário, não conseguem uma boa estabilidade enquanto está jogando ou tem que comprar mais memória RAM para ficar emprestando para a placa de vídeo que não é o ideal, já que a placa de vídeo não tem um acesso tão rápido assim à memória RAM. O ideal mesmo é que a sua VRAM comporte a necessidade da qualidade gráfica que você está usando. Então nós estamos em uma situação em que nós temos o limite, está chegando em uma situação difícil para as 2 GB atenderem e nós temos configurações com 3 GB que não fazem muito sentido, porque quando você mira em uma 1050 de 3 GB nós passamos a ter um custo muito próximo da 1050 Ti. Então nós estamos falando de um custo na casa dos 700 reais sendo que a 1050 Ti está ali custando 800. Então se você vai gastar para ter mais VRAM é melhor gastar para ter mais VRAM e para 4 de uma vez que já é um valor bem mais confortável para Full HD em qualidade média e um chip gráfico que tem mais performance. Então não faz sentido nenhum você comprar uma 1050 de 3 GB e com as RX a situação não é tão diferente assim. Nós temos versões da 560 com 4 GB mas novamente elas trazem o preço na casa dos 700 reais e sinceramente com umas RX 580 de 4 GB custando ali na casa dos 900, 1000 reais fica difícil recomendar você gastar 70% do preço para chegar de vez em uma placa que tem muito mais performance. Basta você ver aí nosso gameplay com o PC ideal para vocês perceberem o salto que é um chip RX 560 versus um chip RX 580. Então nós estamos em uma situação em que é melhor ficar de uma vez na configuração atual do PC baratinho porque qualquer configuração intermediária que surge ali pela frente é melhor subir para aquele carinha ali atrás partir para um computador intermediário. Então este galera é o PC baratinho de 2018 que vai aos trancos e barrancos e apanhando horrores ao longo de todos os games do ano mas ele de certa forma consegue entregar boa parte desses games seja mirando em 30 fps seja baixando a qualidade gráfica mas nós conseguimos é viável jogar boa parte dos games desse ano. E fica a dica para quem está pensando em comprar um PC gamer indico muito mais o investimento em algo como o PC ideal então nós estamos falando de uma diferença considerável de preço mas ainda assim é uma diferença que vai impactar demais na qualidade do seu gameplay. O PC baratinho tem sérias dificuldades de rodar os games roda tudo na estica inclusive essa é a graça de fazer essa série e a gente vê o limite do hardware tentando rodar as coisas e definitivamente se você quer jogar um jogo online com muitos jogadores como Battlefield ou Call of Duty com o modo Blackout você deve investir em mais processamento o Pentium é um processador que só vai servir para games que forem muito leves no uso de CPU se você quiser mais qualidade gráfica tem que mirar numa placa mais potente a 1050 só vai servir para jogar em Full HD qualidade baixa ou 900p em qualidade média em geral não consegue entregar muita qualidade gráfica mas é viável você jogar com essas peças principalmente se você não está mirando nesses lançamentos então nós corremos vários games aqui que são muito pesados e é óbvio que o PC baratinho suou horrores mas se a gente tivesse colocado ele em outros títulos que são bastante populares então eu estou falando aí de Fortnite estou falando aí de Overwatch CSGO nós temos muitos games que são consideravelmente mais leves que os lançamentos de 2018 e que muita gente está jogando e aí o PC baratinho se garante bem mais então galera essas aí são as nossas impressões nossos testes com o PC baratinho em 2018 um feliz ano novo para todo mundo e vamos lá rumo a 2019 testar mais hardware e com sorte quem sabe uns hardware mais baratinho com custo não tão alto e conseguindo dar conta dos games e nós nos vemos aí galera numa próxima tchau tchau tchau